Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje vamos falar um pouquinho ou um pouco mais sobre esse surto desse vírus que tem assolado não somente os países emergentes, os países que estão no topo, os países de primeiro mundo mas também irá e está assolando os países de terceiro mundo deixa eu colocar um pouquinho pra cá o Brasil, nosso Brasil, ele jamais será um país de primeiro mundo quando se tem alguém no comando que não está nem aí para as pessoas e não está nem aí para aquilo que as autoridades, os médicos, não está nem aí pra nada eu sei que muitos vão me criticar por eu estar falando isso mas se você, quem está me ouvindo agora, estiver com alguma doença contagiosa se a orientação é você não sair, é você ficar em casa porque se você, você sabe que se você tocar em alguma pessoa você vai ficar, você vai poder passar pra ela esse vírus você tem que obedecer os médicos eu não posso chegar pra você e chegar e dizer assim esse vírus, ele é inofensivo esse vírus, você tem que usar a sua fé pra ser curado esse vírus não é nada eu não posso chegar, eu não sou especialista quem tem que te dar o veredito são os especialistas outros dirão outros dirão ah, mas esse vírus foi implantado por alguém pra ganhar muito dinheiro né, pra ganhar muito dinheiro bom, se foi implantado se foi criado por alguém ele já está aí e o nosso papel é obedecer as autoridades naquilo que elas determinam para o bem estar não somente meu mas de todos para que as pessoas não venham contrair esse vírus através de mim se eu, uma vez possa as pessoas possam estar desconfiadas que eu tenho que é o caso do presidente Bolsonaro como eu disse enquanto tiverem pessoas que pensam pequeno o Brasil nunca será grande o nosso país nunca será grande pra você que não me conhece eu me chamo Marcelo Roque sou um ex-pastor da Ilude e tenho contado aqui no meu canal as alcatruas da cúpula da instituição estamos denunciando a hipocrisia deste povo e vou falar do Bolsonaro e vou falar também do líder da Ilude tá bom? um líder um líder um líder um líder que supostamente era pra ser alguém que estivesse protegendo ou cuidando das pessoas assim como o nosso presidente eu não votei nele não sou de esquerda não sou de direita não pra você não vir aqui dizer que é porque você é de esquerda é porque você é Lula é porque você é ah daqui a pouco você vai dizer Lula livre né? como muitos dizem bom Lula já está livre Lula já está livre então para com esse mimimi para com esse mimimi no Brasil infelizmente a lei é assim o corrupto rouba vai preso é solto e não devolve aquilo que roubou infelizmente é o caso do Lula né? isso não quer dizer que eu sou que eu sou a favor do Bolsonaro não ele está no poder então vamos torcer para que o Brasil venha pra frente mas do jeito que está acontecendo do jeito que né? um presidente que tem suspeita do vírus e sai ignora aquilo que que a medicina que os médicos dizem então por aí você vê o estado que pode ficar no nosso país né? vou ler uma notícia para vocês aqui Bolsonaro ignora a quarentena e aparece em manifestação pró-governo quer dizer eu vejo que ele está pensando só nele na reeleição só nele o presidente foi orientado a ficar em isolamento até refazer os testes de coronavírus mas muito pelo contrário ele aparece apertando a mão de muitas pessoas dos seus seguidores e as pessoas acham isso maravilhoso as pessoas acham isso lindo por isso volto a repetir o nosso país nunca será grande enquanto tiver pessoas pensando dessa forma os países de primeiro mundo estão se precavendo e o nosso país que é considerado terceiro mundo o presidente que tem suspeita está abraçando os outros ignora a quarentena aonde não é para ter aglomeração de pessoas ele vai bom é eu que estou errado né é eu que estou errado o presidente o presidente Jair Bolsonaro ignorou nesse domingo dia 15 as restrições de quarentena e apareceu na frente do palácio do planalto para cumprimentar manifestante para o governo que compareceram ao ato convocado pelo próprio presidente o protesto aconteceu mesmo com as recomendações de combate ao covid-19 que instruiu evitar aglomerações e o cancelamento oficial do governo do evento os apoiadores de Bolsonaro iniciaram o ato em frente ao museu nacional e com um carro de som caminharam até a praça dos três poderes onde se encontraram com o presidente a polícia ainda não afirmou quantos manifestantes tiveram no ato no Distrito Federal o presidente participou e cumprimentou apoiadores mesmo após desencorajar as manifestações e pronunciamento oficial na TV e no rádio o ato aconteceu mesmo com o decreto do governador do Distrito Federal Ibanez Rocha que proibiu aglomerações com mais de 100 pessoas durante 15 dias na capital eu vou deixar esse link aqui pra vocês darem uma olhada tá vou deixar esse link aqui pra vocês darem uma olhadinha nesse link e eu venho falar também do que do que o líder de uma instituição ele tem feito também dizendo que o vírus é inofensivo o vírus né espalhando fake news na verdade dizendo que esse vírus é é é é algo né é algo que não é pra pessoa se preocupar centenas e por que não dizer milhares de pessoas já morreram com esse vírus e o presidente não se preocupando a liderança ou não todas tá tô falando especificamente dessa pessoa dizendo que não tem nada a ver na veja eu vou deixar o link também pra você daqui eu vou ler uma notícia não tô aqui muitas pessoas acham que eu tô falando mal do 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 Bolsonaro falando mal do Edir Macedo não eu tô lendo eu tô lendo uma notícia que está na mídia porque quando a pessoa vem ao público e fala porcaria fala o que não presta o mundo inteiro dizendo que é esse esse vírus vai vai prejudicar e por que não levar a óbito muitas pessoas né pra se pra se precaverem eles eles não querem fechar as instituições porque sabem que né que não é um bom negócio pra eles fechar as igrejas tá então ele disse que o coronavírus não tem nada a ver o coronavírus é algo pra pessoa não se preocupar e na veja diz assim tô lendo a notícia tá bom para os advogados da instituição que acham que eu estou falando mal tô lendo uma notícia não vou tirar um A uma vírgula nem um ponto tá bom e eu vou colocar aqui também na descrição é na veja diz assim Edir Macedo atribui pandemia a Satanás e fala em interesses econômicos líder da igreja universal do reino de Deus que reúne mais de 10 mil templos no Brasil diz que pandemia é fabricada para atender os interesses econômicos tá o bispo Edir Macedo líder e fundador da igreja universal do reino de Deus aparece em um vídeo divulgado neste domingo dia 15 no qual subestima a gravidade da pandemia de coronavírus no mundo ele diz que na filmagem que não que não há motivos para as pessoas estarem preocupadas com a doença e atribui sua proliferação à mídia e a Satanás né não vou ler toda a matéria e também na revista isto é também tem uma uma matéria falando aonde tem a foto dele ele diz assim não se preocupe com o coronavírus diz Edir Macedo em vídeo né em vídeo que circula pelo whatsapp neste domingo dia 15 o bispo Edir Macedo aparece falando que o coronavírus não é tão grave o quanto se imagina as imagens foram divulgadas na na coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo aí eles vão dizer que não porque a Folha de São Paulo só fala porcaria não isso aqui é algo que ele falou e está repercutindo porque como a pessoa que tem milhões de seguidores que é formador de opinião como é que a pessoa vai vir a público dizer que esse surto essa pandemia que foi considerada né não tem nada a ver é inofensiva e eu vi o vídeo ele usou o vídeo de um médico que o médico dizia que o coronavírus não é isso não é aquilo não vai acontecer nada é uma gripe entendeu é como se fosse uma gripe mas pessoas estão morrendo enquanto o nosso presidente eu digo nosso porque é meu também apesar de eu não ter votado torço para que o Brasil venha pra frente vá pra frente né enquanto o nosso presidente ele não se colocar num patamar que ele tem que ajudar as pessoas e não ficar pensando na reeleição como a grande maioria dos políticos fazem não vai adiantar se o presidente ele vem a público e quebra uma quarentena que foi colocada imposta a ele porque ele está com a desconfiança de ter contraído o vírus então ele tem que ficar em casa em quarentena ele tem que ficar mas não ele faz uma manifestação vai nas manifestações que ele mesmo né chamou as pessoas quebrando a quarentena quebrando a orientação médica então isso desencadeia o que? as pessoas não estão nem aí pra nada escutam o presidente que veio com máscara na cara dizendo que estava com o coronavírus um suspeita e depois vai em atos pró-governo para promover a sua imagem para as próximas eleições eu no meu ver não vejo como promoção da sua imagem vejo sim como um ato que uma pessoa que é responsável eu vejo isso como um ato irresponsável da presidência bom isso é o que eu vejo se você que adora ele se você que é uma pessoa que é apaixonada por ele você que defende ele com uns dentes assim como esses líderes que vem a público dizem não isso é o diabo isso é satanás não se preocupe o coronavírus não é nada disso bom eu não posso fazer nada tá bom gente então eu vou deixar o link dessas matérias na descrição e você tira as suas próprias conclusões repito não estou aqui falando mal nem do Edir Macedo e nem do do presidente Bolsonaro estou lendo as notícias muitas pessoas estão indo a óbito e nós temos que nos preocupar com o nosso próximo só se preocupar com a nossa imagem e se preocupar com o nosso bolso não vai dar certo nosso país nunca vai ser um país de primeiro mundo infelizmente Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo